Fui convidado aqui a me manifestar e eu vou repetir a mensagem que eu acabo de transmitir ali como coordenador de comunicação do CRBE, Conselho de Representantes dos Brasileiros do Exterior. Nós temos um desafio no que diz respeito à comunicação e viemos para cá para comunicar uma mensagem que nos vai auxiliar, vai realmente ajudar no cumprimento da missão de comunicar bem a fim de que não tenhamos confusões. Eu acabei de considerar o princípio de que quando nós não nos comunicamos bem, nós herdamos a confusão. E a confusão pode nos levar a não conseguir alcançar os nossos intentos. Uma mensagem que trouxe aqui para esse seminário, uma iniciativa sublime, interessantíssima, muito compatível com a nossa realidade, é que nós estamos unidos no propósito de alcançar respostas para as reivindicações da ata consolidada das conferências brasileiras no mundo. Esse é o nosso propósito. E comunicamos a essa plenária, representada por vários órgãos do Estado brasileiro, que nós estamos dispostos a servi-los, assessorando no cumprimento de tarefas que precisam ser realizadas, discussões que precisam ser feitas e levantadas. A nossa mensagem é essa. Estamos unidos neste propósito. Isso é em contraposição a um passado, que infelizmente nos permitiu chegar depois de um período de cinco anos sem muita produtividade. A mensagem é que chegamos ao final do período de improdutividade. Estamos dispostos e agradecemos muito a oportunidade.